Ele prometeu regressar. Naquele tempo meu povo conhecerá meu nome. Porque eu mesmo que falo, estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito. Os que olharam a ele não serão envergonhados. Logo, veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo Homem. Porque hoje é Abraão versus Moisés. Pegamos Moisés, colocamos no meio, colocamos Paulo por aqui e agora vamos colocar Abraão por aqui. Vamos fazer um sanduíche de Moisés. Hoje nós vamos comer. Tremendo homem de Deus, Moisés, verdade? Homem que foi manso, mas foi escolhido para um ministério acrescentado. Vamos ver por que não estamos falando com ira. Porque a lei produz ira. Nós não estamos em lei. Então não produz ira em nós. O que nos produz é a satisfação de explicar bem as coisas, né? Então vamos rapidinho a Gálatas, capítulo 3. Excelente os versos bíblicos. Eu creio que uma pessoa que esteja quase, se lhe restava mais um fiozinho de lei, com essa palestra, o último fio vai cair e vai dizer, graças Senhor, que posso tomar uma decisão sábia. Gálatas, capítulo 3, começando pelo verso 14. Estamos todos aí? Diz, para que em Cristo Jesus, a bênção de Abraão, a bênção de quem? Alcançasse aos gentios, a fim de que, pela fé, recebêssemos a promessa de quê? A promessa de quê? Você sabe que essa promessa do Espírito, em Pentecoste, se pretendeu que foi ali que aconteceu? Mas essa promessa se deu quando Cristo morreu na cruz do Calvário, pois aí os gentios receberam a bênção da promessa do Espírito. E a promessa do Espírito, nós falaremos um pouquinho mais adiante, o que é a promessa do Espírito. Agora, aqui diz que, em Cristo Jesus, a bênção de Abraão alcançasse a nós, os gentios, a fim de que, pela fé, recebêssemos a promessa do Espírito. Então diz, irmãos, falam em termos humanos, um pacto, ainda que seja de homem, uma vez ratificado, estabelecido, uma vez nos coloquemos de acordo, ninguém o invalida, nem o acrescenta. Agora bem, Abraão, foram feitas as promessas, e a sua semente. Não diz, e as sementes, como se falasse de muitos, senão, como de um, e a tua semente, a qual é quem? Então, Abraão, lembra que a lei veio mais tarde, mas a Abraão foi feita uma promessa, e a sua semente. Veja como diz o verso 17, isto pois, digo, o pacto previamente ratificado, por quem? Por Deus, para com Cristo, a lei que veio, 430 anos depois, não abroga, para invalidar a promessa. Ou seja, e a lei de Moisés, foi acrescentada. O problema é que não havia quem explicasse isso. Paulo apareceu explicando isso agora. Em outras palavras, os apóstolos não sabiam disto. Os profetas, Moisés não sabia que havia um pacto que tinha sido feito com Abraão, por Deus, ratificado, estabelecido. Moisés o que fez foi cumprir o que foi dado. Olha, aqui estão essas tábuas, aqui está isso, e deu como mandamento, porque o perito arquiteto não havia subido ainda ao terceiro céu, e essa informação ninguém sabia. Foi Paulo quem subiu ao terceiro céu, e Cristo mesmo disse a ele, olha, Paulo, você vai ter tremendo problema quando regressar à terra, porque isso aqui não foi dito. Olha, eu fiz uma promessa a Abraão antes, 450 anos antes, que Moisés recebesse a lei, eu havia feito uma promessa com Abraão, e essa promessa, enquanto não se cumprir, eu não posso... Eu imagino que... que Paulo disse, Senhor, mas isso vai ser um problema tremendo, porque você me começa a enviar para frente e para trás, e aí você não conhece o homem. Não, tens que regressar à terra, estabelecer, escreve essas coisas, estabelece-as, põe em cartas para que se saiba. Imagino que disse a ele os apóstolos, olha, eles vão pensar que tu andas na carne. Vamos continuar lendo, veja como diz aí. Eu li o 17, verdade? Verso 18, porque se a herança é pela lei, já não é pela promessa, mas Deus a concedeu a Abraão mediante a promessa. Quer dizer, irmãos, que a lei não veio cumprir nenhum... Olha, o papel você vai ver agora, veja o que a lei fez. Diz, então, para que serve a lei? Olha que classe de pergunta essa! Para que serve a lei? Diz, foi acrescentada. Por causa das transgressões, até, diga, até! Até! Aí acabou. Dois mil anos atrás, acabou. E tem gente ainda aguardando hoje isso. Veja o que diz, vou repetir. Então, para que serve a lei? Olha, tem gente que pensa que a lei serve para muito. Tem gente que diz, rapaz, a lei são os mandamentos de Deus. Sim, mas Paulo, o perito, olha, por isso é que você tem que ir a Paulo. Se você vai a outro lugar, se confunde. Você tem que ir àquele que diz, eu como perito arquiteto, pus o fundamento. Ele disse eu, ele não disse nós, não havia outros. Era eu. foi ele quem subiu ao paraíso. Então diz, então, para que serve a lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse a semente, a quem foi feita o que é? e foi ordenada por meio de anjos. Deus não se meteu nisso, usou anjos. O acréscimo, a lei, anjos, aí metidos nisso, em mão de um mediador. E o mediador não é de um só, mas Deus é um. O mediador da lei, quem foi? Moisés. Mas Deus é um. E foi Deus quem ratificou com Abraão. Olha, virar uma semente, que é Cristo. Quando ele vier, quando ele vier, aí fica estabelecido, em todos os crentes gentios, que aos gentios não foi dada a lei. Porque, aqui Paulo está falando, porque ele era, ou ele estava em lei. Mas eu e você, nenhum papel. Olha, se você se coloca, guardar a lei hoje, está sendo um ridículo, porque isso nem para você foi dado. Para você foi dado, o que foi dado antes da lei, que se manifestaria em Cristo, para que nós, gentios, pudéssemos ser felizes. E diz, logo, a lei é contrária, às promessas de Deus? De nenhuma maneira, porque, se a lei dada, pudesse vivificar a justiça, seria verdadeiramente pela lei. Mas o que acontece com a lei? que a lei não podia te dar vida. Então, pela justiça, olha, se a lei pudesse, se a lei, olha, que Cristo a cumpriu, e o que fez, foi que o matou. Não deu vida nem a Cristo. O matou, e vai dar vida a você. Olha, ninguém pode cumprir a lei. Eu não sei como há pessoas, hoje, ainda aguardando o sábado, e tratam de cumprir, algo que ninguém pôde cumprir, que Deus teve que, se encarnar para cumprir, e foi isso que o matou, porque o levou ao madeiro. E Paulo, olha o que Paulo teve que dizer, Paulo disse, maldito, todo aquele que é pendurado no madeiro. Os apóstolos disseram, então, você está dizendo que o nosso mestre é um maldito? E o que você quer que eu diga? O mestre foi maldito, porque foi pendurado no madeiro, o mataram. Seguimos, e diz, mas, a escritura, verso 22, mas a escritura, encerrou tudo, sob pecado, para que a promessa, que é pela fé, em Jesus Cristo, fosse dada aos crentes, mas, antes que viesse a fé, estávamos confinados, debaixo da lei, isso é Paulo, não é? E os judeus, nós não estivemos, confinados, debaixo da lei, os gentios, nunca, olha, Deus não deu a lei para os gentios, isso foi dado, a um povo insignificante, diz lá em Deuteronômio, diz que, esse povo judeu, foi escolhido, porque era o mais insignificante, sobre a face da terra, o primeiro que, Deus tratou, foi com Abraão, e diz, mas, antes que viesse a fé, estávamos confinados, sob a lei, encerrados, presos, para aquela fé, que seria revelada, de maneira que a lei, diga, a lei, foi nosso aio, para levar-nos a Cristo, a fim de que, fôssemos justificados, pela fé, mas, vindo a fé, já não estamos, debaixo, de lei, vindo a fé, você já não tem que guardar nada, não está vendo que chegou a fé, se você se põe a guardar a lei, e guardar o sábado, rechaças a fé, você não pode pegar a fé, e pegar a lei, e fazer mistura, porque não combinam, são como, água e óleo, que, se separam, logo em seguida, e diz, verso 25, mas, vindo a fé, já, não estamos, debaixo de aio, pois todos, sois, filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus, porque todos, os que fostes, batizado, em Cristo, e sem sua morte, não é em água, em Cristo, de Cristo, estáis, o que? Vestidos, porque, revestidos, porque, os escolhidos de Deus, estiveram vestidos, mas, Adão, nos desvestiu, então, veio Cristo, e nos trouxe a roupa, olha, toma aqui, Já não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há varão, nem mulher, porque todos, vós, sois, um em Cristo Jesus, e se vós, sois de Cristo, certa, olha, certamente, linhagem de Abraão, sois, e herdeiro, segundo o que? Promessa, não lei, a promessa, o 4, aí, quem pôs, foi a gráfica, isso é uma continuação, né, mas, também digo, enquanto o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de que? Senhor, não há donos, e você sabe quantos crentes há por aí, que são donos de tudo, mas, não sabem, porque, como é menino, todo aquele que não compreende essas coisas, é um menino, ainda que seja dono de tudo, mas, como ele não sabe, se comporta como menino, em um palácio, o neném brinca com os filhos do escravo, e não sabe a diferença, até que o menino começa a crescer, então, o papai diz, você não pode ir nesse desfile, por que, papai? Porque a roupa, você foi revestido, e aquele lá, está desnudo, você tem roupas reais, mas, enquanto o cristão não conheça nada, o que está por aí é, aleluia, 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 e você o vê todo brincando aí, de religião, porta-te bem, não vá aqui, não vá para lá, não coma isso, guarda isso, como um menino, mas uma pessoa adulta, que sabe que está completa, em Cristo Jesus, que tudo lhe pertence, que foi escolhido, desde antes da fundação do mundo, e foi colocado agora, num corpo de carne, e de repente, o Espírito, perdeu, seu conhecimento, porque o Espírito, sempre esteve em ti, a promessa, ouça isso, a promessa do Espírito, não é que te darão o Espírito, a promessa do Espírito, que significa, é, que, te ativarão, o que já está em ti, é como se tu tens, um telefone na tua casa, mas não, a linha não está ativada, mas o telefone está aí, então você liga, para a companhia, sim, sim, ah, ok, em duas horas, e duas horas depois, você vê, ah, estou ativado, levou esse tempo, para revestir-te, levou muito tempo, então, a Abraão, foi feito uma promessa, mas logo, foi dado, um acréscimo temporário, você sabe o que é um acréscimo? Algo temporário, na minha casa, estão fazendo uma casa lá, nova, e está tão feio aquilo ali, sabe por quê? Porque tem muito acréscimo, o que são acréscimos? Ah, tem um banheiro, toalete, portátil, porque a casa ainda não tem seu bom sistema de banheiro, então, tem andame, tijolo quebrado, vara de ferro, pedra, mas por que isso está aí? Porque a casa não está feita, mas quando a casa esteja terminada, esses rudimentos começam a sair, tira, 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 agora o que tem que pôr aí é grama, para que se veja o edifício, todas essas coisas, são acrescentadas, enquanto, pois, a Moisés foi dado, um montão de acréscimos, enquanto, vinha o perito arquiteto, que levantaria um edifício, por isso é que ele diz, nós somos casa de Deus, edifício de Deus, acréscimos, mas, tem gente que fica no acréscimo, imagina, o que você ganha, como guardar os dez mandamentos, o que? Não vai poder, número um, porque ninguém fez isso até agora, mas vamos supor que você pudesse, você perde tempo, porque, cumprindo a lei, você não herda nada, depois que cumpriu, te diz, olha, não herdou nada, toma, zero, zero mais zero é zero, não, eu passei, toda minha vida guardando, é que isso, não é por lei, isso não, vive e fica, isso é pela promessa, que foi feita a Abraão, sabe lá o que é isso, 24 anos, para descobrir agora, o que diz o perito arquiteto, que diz, olha, o teu pagamento, por guardar o sábado, por 24 anos, é, feno, palha e madeira, se queimou, né? porque esses materiais, nesse novo pacto, não contam, o que conta aqui, é o ouro, prata e pedras preciosas, a carne, você pode, olha, pode caminhar de joelho daqui, a Espanha, pode ir de joelho daqui, a Roma, e o espírito, vamos a Efésios, passe o livro de Gálatas, o próximo é Efésios, vamos ao capítulo 1, eu te digo, olha, em líderes, que, isso, que nós fazemos, lhes dói, e lutam por desviar, mas, tem gente que já está cansadinha, e, quando escutam, diz, ah, eu desconfiava disso aí, tem gente que ama a verdade, outros não, outros dizem, rapaz, é que já estamos aqui há tanto tempo guardando a lei, e o que nossa família vai dizer, mas outros que dizem, o que é que me importa a minha família, o que eu quero é a verdade, imagina, o favor que nós fazemos a um homem que, está aí sumido, debaixo, debaixo de carne, porque, para servir a lei, necessitas corpo físico, e isso é um pacto de espírito, e não de carne, por isso, os apóstolos pensavam que Paulo vivia na carne, não está vendo que, quando Paulo descobriu isso, deixou, abandonou, olha, apostatou de Moisés, deixou as abstinências, deixou os costumes, então, Pedro, os apóstolos disseram, esse cara está na carne, é um libertino, então, parece que Tiago, um dia, Tiago e Pedro disseram, diga-me uma coisa, você está em que? ah, eu estou no espírito, no espírito, seu carnudo, que você já abandonou os costumes, não, é que agora eu sirvo, com a mente, ah, então, você serve assim, e onde deixou o corpo? esse corpo, para nada, aproveita, Cristo disse, uma vez, aos discípulos, a carne, para nada, aproveita, o espírito, é o que dá vida, por isso, é que o ministério do espírito, viria, é pelas mãos de Paulo, veja o que diz, Efésios capítulo 1, verso 11 em diante, nele, também tivemos o que? em quem? e quem é ele? em Cristo Jesus, tivemos herança, tendo sido, predestinados, conforme ao propósito, do que faz, todas as coisas, segundo o desígnio, de sua vontade, aqui, nem tua vontade, nem livre arbítrio, contam, ele faz, todas as coisas, conforme, desígnio, de sua vontade, a fim de que sejamos, para louvor de sua glória, nós, os que primeiramente, esperávamos em Cristo, nele, também, vós, havendo ouvido, a palavra de verdade, o evangelho, de vossa salvação, e havendo crido nele, fostes, selados, com o Espírito Santo, que promessa, a que se fez Abraão, isso aqui, não são as línguas, de Pentecoste, porque tem gente, que pensa, que a promessa do Espírito, é, uma vida mística, e andam com as mãos assim, e você vê, todos esses rituais, isso é religião, a vida do Espírito, não traz aparência física, por isso, Paulo sempre dizia, em breve, passarei por aí, para esses, que se gloriam, nas aparências, e não no coração, no Espírito, por isso, nós não aparentamos, sermos religiosos, em um aeroporto, eu não aparento, ser um religioso, eu caminho, igual a todo mundo, me visto, igual, aos demais, eu uso qualquer mala, eu não uso, malas cristãs, minha mala, se compra em qualquer lugar, tem gente que pensa, que existe roupa cristã, agora, se falarem comigo, notarão um idioma diferente, por quê? Porque como eu sirvo a Deus, com a mente, isso é viver no Espírito, com a mente, a mente está ativa, foi isso que foi feito conosco, a mente de Cristo ativada em nós, e nós pensamos como Cristo, essa é a promessa do Espírito, o verso 13 diz, nele também vós, havendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho de vossa salvação, e havendo crido nele, foste selados, com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia de nossa herança, até a redenção da possessão adquirida, para louvor, de sua glória, vamos rapidinho, Romanos, capítulo 4, Romanos, capítulo 4, verso 13, em diante, em diante, olha, isso põe a pessoa a pensar, pastor, então, se eu me ponho a cumprir a lei, para quê? O que eu vou conseguir cumprindo a lei? O que eu vou tirar daí? Se a herança não é pela lei? Estás servindo a uma interpretação humana, e não a de Paulo. Paulo te dá a interpretação e te diz, olha, isso foi acrescentado até, até que chegou a semente, uma vez que Cristo tenha chegado, tu já não estás debaixo da lei, não estás debaixo de aio, você já não necessita, se o Espírito já foi ativado em ti, você foi selado com o Espírito da promessa, que é a garantia da herança, estás completo, para que guardar a lei? Se tu já estás livre da lei. Digo, estamos falando aqui, nós temos muitos amigos, que guardam o sábado, guardam a lei, que são bem zelosos por isso, mas ao mesmo tempo, se tu tens amor por eles, tu tens que explicar-lhes, biblicamente, que estão perdendo tempo, e não somente estão perdendo tempo, que estão fazendo afronta ao Espírito de graça. Sabe por quê? Porque tudo nessa vida tem leis. Está a lei da gravidade, está a lei dos povos, há muitas leis. No mar há leis. Tudo tem leis. Nessa terra, há certas leis. O problema é que a lei mudou, agora é a lei do Espírito. Se tu te pões a servir pela lei de Moisés, estás indo contra a lei de Deus. Então, é necessário entender, se tu estás na lei correta. Vamos ver agora, biblicamente. Veja agora, o que ele disse a Roma, aos romanos, antes que enviassem seus tentáculos, sobre todo o mundo, que foi de Roma, que saíram todos esses vestígios, de misturas, de Cristo com Moisés, rituais, e foi daí que saiu a confusão, ou a Babilônia de Roma. Está vendo que daí não saiu a interpretação paulina? De fato, Paulo foi morto ali, esse homem não convém, vai impedir tudo isso, ou todo esse elenco de misturas, que nós temos aqui. Veja como diz Paulo em Romanos capítulo 4, verso 13, porque, não pela lei, foi dada a Abraão, a sua descendência, a promessa, de que seria herdeiro do mundo? Hello? De que? Eu sou herdeiro? Se não pela justiça da fé. Qual é a justiça da fé? A do ladrão? Esse sim, que não tinha lei, né? Mas ele creu. E aí mesmo, foi dito a ele, hoje, estarás comigo no paraíso. Senhor, mas eu não mereço. Não, tu não mereces em carne e em conduta, mas, o mereces em espírito, porque tu és um escolhido meu, desde antes da fundação do mundo. Apareceu, bom, nem todos são ladrões, nem todos, todas serão adúlteras, como aquela mulher. Tem gente que pensa que Jesus violou a lei, porque quando pegaram a mulher, nem adultério, apareceram ali, os representantes da lei, ok, Moisés disse, que apedrejemos, e o que Jesus fez? Usou uma sabedoria tremenda, disse, Moisés disse, que seja apedrejado, é verdade? Sim. E que vai fazer agora? Porque Jesus disse que, nenhum tio da lei, poderia ser violado, então, Jesus tinha que dizer, dê-me uma pedra, para eu contribuir. Então, ele teve que usar uma sabedoria maior, porque, a justiça da lei, é, perdoar, e não apedrejar, mas, como, ninguém havia cumprido, mas, ali estava, aquele que a cumpriu. e ele podia apresentar, o que era a justiça, testificada pela lei, e pelos próprios profetas, e disse, bom, vamos fazer uma coisa, Moisés disse isso, e, e é verdade, agora, aquele que estiver livre de pecados, joga a primeira pedra. Não, mas, nós não viemos aqui para isso, nós viemos fazer o que Moisés disse, não há problema, eu aceito, mas, aquele que estiver livre de pecado, dentre vocês, aquele que estiver qualificado, porque pecado, imagino, quando ele escreveu, porque, ele estava abaixado, escrevendo na terra, desenhando uma balança, uma balança, e pôs duas coisinhas, com aquelas correntinhas, assim, e pôs pecado de mentira, pecado de avareza, e meteu ali, do outro lado, pecado de adultério, parece que a balança, tombou assim, disse, olha, aquele que estiver livre de pecado, joga a primeira pedra, diz que, do maior até o menor, a experiência, disse, aqui, não podemos, quem é que está livre de pecado? Mas, estava ali, a autoridade que cumpriu, dizendo, eu não tenho pecado, e ele a perdoou, e ela não podia crer, sim, e tu não me condenas, se ali estava a justiça da lei, a perdoou, porque, essa, é a ideia do coração de Deus, que tu aprendas a amar teu próximo, olha, a lei, para as pessoas más, mas, para as pessoas justas, pastor, e quem é justo? uma pessoa que crê em Deus, eu não posso viver pela lei de Moisés, ou por esses dez mandamentos, no adultério, e não isso, eu tenho uma lei maior, que está escrita em meu espírito, e então, essa lei, me fala, foi por isso, que Paulo, em Hebreus, disse, olha, virá um pacto, que ninguém dirá, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, ainda que hoje, os evangélicos, façam até chamados, quem quer conhecer o Senhor? Mas se Paulo disse, naquele pacto, ninguém dirá, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, eu conheci o Senhor, desde pequeno, e eu fui delinquente depois, mas eu conheci o Senhor, eu tinha uma voz, que me falava, olha, é porque eu não tinha informação, eu não tinha um homem de graça, que me dissesse, olha, José Luiz, tu não sabe que foste perdoado, faz dois mil anos atrás, como? sim, olha, tu és um espírito perfeito, com uma só oferta, se me dissessem isso, rapaz, não me atreveria a fazer nada, porque isso é um conhecimento, ativaria a lei do espírito, mas os evangélicos, tem feito disparates, com o novo pacto, eles tem violado tudo, olha, agora mesmo, eu vi, aí no aeroporto, quando vi, ia pegar o avião, tinha um anúncio, numa parede, dizendo, arrependei-vos, depois de um furacão, assim, essa palavra, arrependei-vos, está todo mundo assim, olha aí, e eu disse a Frank, Frank, olha, o que é, um povo que não conhece a verdade, eu desceria do carro, teria perdido o avião, não poderia fazer isso, desceria do carro, faria um X, anulando, e colocaria assim, reconciliai-vos, mas, como a mentalidade está cheia de lei, eles usam, arrependei-vos, Paulo nunca falou de arrependimento, ao contrário, Paulo disse que, nós, que Deus, produz uma tristeza em nossos corações, de que, não tenha que se arrepender, mas, hoje, todos os púlpitos, estão contaminados por mentira, todos, esse sistema protestante, todos, todos, eles não pregam, o que Paulo pregou, digo, se Paulo é o perito arquiteto, se não, eu estou equivocado, nessa palestra que estou dando, mas, se Paulo for o apóstolo gentil, se Paulo é o perito arquiteto, Paulo nunca utilizou, ministério de arrependimento, ao contrário, ele disse, irmãos, de modo que, se alguém está em Cristo, nova criação é, as coisas velhas, Moisés, as coisas velhas, a lei, as coisas velhas, passaram, aqui, todas, são feitas novas, e tudo isso, provém de Deus, ele diz, que, nos encarregou, o ministério da reconciliação, que Deus, estava em Cristo, não tomando em conta, os pecados dos homens, e, nos encarregou, do ministério da reconciliação, para os que anotam, segundo os coríntios, capítulo 5, verso 17, em diante, o ministério, o ministério de, não de arrependimento, e sim de reconciliação, você não está suposto, a dizer a ninguém, para se arrepender, você sim, está chamado, como se Deus, rogasse por nosso meio, reconciliai-vos com Deus, não maltrate mais as pessoas, pastor, mas tem que dizer, arrependei-vos, porque eles, são criminosos, e pecadores, houveram criminosos, e pecadores, naquele tempo, e Paulo continuava dizendo, olha, reconcilia-te, que Deus já, ele passou por cima disso, o sistema protestante, não passou por cima, dos pecados, eles, o tem em pé, estão velando o pecador, para acusá-lo, na igreja, e tomar o cartão, de membro deles, o ministério, crescendo em graça, não leva em conta, os pecados de ninguém, porque sabemos, que Cristo, um dia, tirou o pecado, da terra, e já nos fez justificados, aqui não nos perguntamos, quem quer ser membro, não está vendo, que eu já sei, que tu és membro, desde o céu, aqui não perguntamos, se estás qualificado, se Cristo já te qualificou, isso é, nas igrejas, rameiras, que sempre estão a dizer, não, para ser membro aqui, você tem que fazer, uma reunião, com uma junta, que temos aqui, de gente perfeita, te entrevistar, ver como é que está, tua conduta e comportamento, na comunidade, se encontrar alguma coisa, tua sujeita, tua membresia, está sujeita, a um processo disciplinar, de mais seis meses, para ver se sua conduta muda, e depois desses seis meses, que nós te qualifiquemos, nós vamos estar vigiando, sabe, porque, nós perdoamos, mas não esquecemos, e se for nomeado, para um posto na igreja, nós vamos submetê-lo, a um estrito, escrutínio, aqui não, aqui tu entrou por aí, você pode ser, pancho pistola, Pedro tira pedra, o que seja, eu não te conheço, em carne, o que você tem que fazer, é vir, para te dizer, bem-vindo, a congregação, dos espíritos, dos justos, feitos, perfeitos, assim é, que você tem que fazer, o que você tem que fazer, e você tem que fazer, você tem que ser,